Vão pedir pra você mudar sua forma, sua forma de pensar, de agir, de falar, de sentir, de parecer. E de todas as formas vão tentar te convencer que existe uma melhor forma pra ser. Vão te enganar, te fazer desejar, desdenhar dos teus sonhos. Vão querer te fazer crer. E se você se negar a se encaixar, vão te rotular, te comparar, te maldizer. Vão tentar de toda forma te colocar numa forma que de forma alguma é você. Hoje é o dia internacional da luta contra a LGBTQIA+.fobia. E essa luta não beneficia apenas as pessoas deste grupo, mas todas as pessoas do mundo que poderão ser da forma que são. Sem precisar, se preocupar, se vão sair na rua e sofrerem violência simplesmente por decidirem se expressar como são. Se vão ser violentadas simplesmente por andarem de mãos dadas com seus parceiros, seus amores, suas paixões. Lutar contra a LGBTQIA+.fobia é lutar pela liberdade de ser. Pela diversidade de todas as formas. Música Música Tchau.